Festa, super festa, são seis anos, seis anos da Fine Record pra você e é claro, vamos participar dessa festa. Você que está acompanhando, está afim de fazer uma mudança geral em sua casa, desde a sua sala, no seu quarto, então preste bem atenção. Tudo em oferta especial, porque são seis anos de ir atendendo você com todo o carinho, toda a atenção e você faz parte dessa festa. E é bom que você chegue aqui, as atendentes vão atender você, atendimento diferencial, o atendimento que vai auxiliar. Chegou com um projeto, vai tirar as suas dúvidas, vai fazer um projeto diferencial pra sua casa, pro seu quarto, tudo completo, tanto pra área externa, quanto também pra área interna. Então, mais uma vantagem pra você vir e conhecer e participar dessa super festa de seis anos aqui em Americana. Atendimento diferencial, porque pessoas especializadas pra te atender e auxiliar. E aqui você tem tudo, tudo, desde a parte de decoração, tem estofados, a sua casa fica muito mais linda. A Fine Record está localizada no Shopping Elkhom Center. Aqui na frente tem estacionamento, comodidade pra você, temos o restaurante no piso superior, tudo isso e essa facilidade pra você vir e visitar a Fine Record. Venha conhecer. A Fine Record está localizada no Shopping Elkhom Center.